Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje a gente vai aprender Kumbakassa na postura da prancha. Essa é uma postura que é uma tortura para todo iniciante, né? É difícil de se manter nela assim. E aos poucos, com a prática e com todos os ajustes e as técnicas, você vai vendo que ela vai se tornando um pouquinho mais fácil, ela vai se tornando ok, vai. Não vou falar que ela vai ser uma maravilha para você, mas você vai ver que ela vai trazer muito benefício, vai fazer muita diferença na sua evolução. Então hoje a gente vai aprender mais sobre ela. Se você quiser me ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas, eu te peço para você curtir aqui embaixo, ajuda muito. Então se der, agradeço. Então é isso, vem comigo. Para a gente treinar Kumbakassa na postura da prancha, a gente vai ter que primeiro focar no principal dessa postura, que é a nossa força no nosso abdômen, tá bom? Nessa postura a gente trabalha bastante a força no nosso abdômen e por isso a gente vai começar com o quê? Abdominais, então vamos lá. A gente vai deitar com as costas no chão aqui. E você vai levar os ombros em direção ao chão primeiro, só para a gente alinhar bem a nossa coluna, tá? Aqui no chão. Joelhos dobrados, peito do pé no chão, planta do pé no chão. E aí, a partir desse momento, o que eu vou dizer para você? Qualquer abdominal que você fizer vai ser muito útil para a sua prancha, tá? Independente, se você fizer um abdominal olhando para a lateral, voltado para os oblíquos, aqui para o reto, enfim. Qualquer parte do seu abdômen que você estiver trabalhando, você vai ter bastante ajuda na sua prancha de qualquer forma. Seja ela a prancha lateral ou a prancha que a gente vai trabalhar hoje mesmo, que é o Kumbakassa, tá? Mas eu vou treinar com você a postura preparatória abdominal que faz mais sentido para a prancha, tá? Que é voltado realmente para o centro do seu abdômen, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estar aqui, tirar o seu pé do chão nesse momento. Deixa aqui o seu joelho dobradinho 90 graus, tá? Junta as pernas. E eu vou pedir para você puxar o seu abdômen, o seu umbigo, para dentro, tá? Puxa para dentro, até você sentir que as suas costas lá atrás encostaram no chão. Se você precisar, você coloca a sua mão aqui atrás para você sentir esse movimento, tá? Então, ó, é como se você estivesse assim. Você puxa e puxa para dentro, tá? Dá uma travada. Automaticamente, você puxa o umbigo para dentro e eu quero que você sinta que o seu abdômen dá uma contraída, tá? Ele dá uma travada aqui para dentro, como se estivesse tudo para o centro. Se estivesse levando todo o seu abdômen para o centro, tá? Então, a gente vai trabalhar nesse modelo daqui, puxando para dentro, tá? E a partir de agora, a gente vai colocar as nossas mãos aqui atrás da nossa cabeça, dedos entrelaçados. E a gente vai elevar a nossa cabeça, tirando o ombro do chão, tá? E continua puxando o seu umbigo para baixo, tá? Então, você inspira, expira, vem aqui em cima. Inspira, expira, vem aqui em cima. E pode levar o seu foco só para a sua expiração agora. A gente vai fazer dez vezes. Então, vem. Um, dois, três. Puxa o umbigo. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Voltou para cá. Respirou um pouquinho. Então, esse abdominal que a gente acabou de fazer, você pode fazer ele várias vezes, tá? Eu não vou repetir muito aqui só para você conseguir entender qual é a postura, mas você pode repetir esse movimento várias vezes, tá? Isso vai te ajudar muito a fortalecer o seu abdômen, não só para a prancha, mas como para várias outras posturas. Agora, a gente vai entender um pouquinho mais em outras posturas. Então, vira o seu corpo para o lado direito. Quase ajuda a sua mão esquerda. Empurra o chão. E agora, a gente vai vir para quatro apoios. Então, aqui em quatro apoios, a gente vai, primeiro, alinhar ombros com as mãos, com a deda e com os joelhos. Mas eu não quero que a gente se mantenha aqui em quatro apoios. Eu quero que a gente faça uma variação da nossa prancha, tá? E aí, para isso, o que eu vou pedir para você fazer? Você vai trazer as suas mãos um pouquinho mais para frente, e aí você vai alinhar, tá? Então, caminha com a mão um pouquinho para frente e alinha ombros com as mãos. Beleza? Então, agora, o seu joelho está mais para trás. Você não está em 90 graus. Se você perceber, você já está ativando mais o seu abdômen só com esse movimento de vir para frente. E é isso que a gente quer. Então, aqui, a gente vai fazer o mesmo movimento do abdômen. Se você fez o abdômen abdominal agora, você já sentiu o seu abdômen. Então, trava o seu abdômen. Mantenha o seu olhar em um ponto fixo aqui. E eu vou pedir para você empurrar o chão. Então, empurra o chão, sente seus ombros irem para baixo. As suas mãos estão com os dedos bem abertos e a palma da mão está toda no chão, tá? E você vai sentir esse movimento. A partir de agora, eu quero que você perceba que a gente quer esticar o nosso corpo. Então, aqui, eu ainda estou meio dobradinha. Para eu esticar mais o meu tronco, eu posso levar a minha perna mais para trás, tá? Eu vou ativar mais o meu abdômen e eu vou estar aqui em cima, travadinha, tentando deixar o meu tronco mais esticadinho. Se você quiser ir além, você pode tirar os seus pés do chão. Continue empurrando e ativando o seu abdômen. E aqui é uma variação da prancha. Qualquer momento que você quiser fazer uma variação da prancha, a prancha estiver muito intensa para você, você pode entrar nessa variação tranquilamente, tá bom? E aí, um outro exercício que você pode fazer para treinar também os seus braços e o seu abdômen, que são parte muito importante da prancha, é o tchaturanga. Então, aqui a gente pode fazer uma variação de tchaturanga, onde a gente trava o cotovelo para dentro e desce, com o peito no chão e você pode subir de novo. Então, você vai travar bastante o seu abdômen e treinar o seu braço. Ou então, você pode fazer o tchaturanga por completo mesmo. Esticando a perna lá atrás, você está numa prancha e vem para frente, tchaturanga. Tchaturanga, a gente também usa o nosso abdômen, travando ele, tá? Então, são formas de você treinar. E agora, a gente vai para a nossa prancha. Então, aqui a gente está naquela posiçãozinha que a gente já se encontrou antes e daqui a gente estica a nossa perna. Ali atrás, os seus pés estão com a distância dos seus quadris, tá bom? Então, você afasta eles na distância dos seus quadris. E os seus calcanhares, eles têm que estar alinhados com os seus dedinhos do pé, tá? Então, percebe esse movimento. Eles não estão para trás, eles não estão para frente. Eles estão alinhadinhos com os seus dedinhos do pé, tá? Aqui, no seu corpo ao longo dele, a gente não está nem com o quadril muito para cima, nem com o quadril muito para baixo, tá? Então, verifica. A gente está travando o nosso abdômen. Lembra que as nossas costas no chão ficaram retinhas? Então, aqui também é o mesmo movimento. Então, a gente vai travar o nosso abdômen, deixar as costas mais retinhas. O seu pescoço, ele não precisa estar tensionado, ele pode estar mais relaxado. E você vai olhar para frente, tá? Então, mantém o seu olhar, o seu pescoço neutro, olhando para onde ele estiver olhando, tá? Neutro. Não precisa levar ele para baixo. Não fica olhando para o seu pé. Muita gente sobe na prancha e fica ali, ó, olhando para o pé. Não, olha aqui para frente, ó, relaxa, tá? Olhar para frente, relaxa o seu pescoço, tenta deixar ele neutro junto com a sua coluna, tá bom? E vai empurrando o chão aqui na prancha. Fê, eu sinto muita dor no pulso. O que eu faço? A prancha, para mim, não é confortável. Se você sente muita dor no pulso, você pode fazer uma variação, que é você levar o seu antebraço no chão. Ao invés de você fazer a prancha com o braço esticado, você traz o seu antebraço no chão e sobe numa prancha baixa, que a gente chama, tá? Então, antebraço no chão, mãos esticadinhas, empurra o chão com os ombros mesmo assim e ativa o seu abdômen. Mais um ponto importante. O seu joelho e a sua coxa estão ativados, tá? Puxa a sua patela para cima, sente a sua coxa ativar quando você estiver na postura. Essa é uma postura que trabalha o seu corpo inteiro. Ela trabalha o seu abdômen, ela trabalha as suas costas, trabalha o seu braço, trabalha a sua perna, trabalha o seu corpo todo. Então, não deixa ele ficar soltinho. Quando a gente solta ele, a gente fica com muita dificuldade de se segurar na postura, porque a gente só está usando as nossas mãos como apoio. E aí fica tudo soltinho, fica muito difícil de se manter aqui. Então, ativa mesmo, ativa o seu corpo, ativa o seu abdômen. Você vai ver que você vai se manter aqui por muito mais tempo, ativando os seus joelhos e as suas coxas também, tá bom? Fê, quero usar acessórios. Como uso acessórios? Para ir além, para fortalecer e para eu entender melhor a postura. Você pode usar um cinto para você entender a distância dos seus ombros, tá? Então, para você não abrir os braços, lembrando que as suas mãos e seus braços, eles ficam alinhados com os seus ombros, é bem retinho, é tipo, a gente abriu a mão aqui, abriu os braços, está na distância dos seus ombros, tá? Então, às vezes você tende a abrir demais. Não, a gente quer ficar aqui. Você pode usar um cinto para te travar aqui e você não abrir demais. Você pode também usar um cinto nas suas coxas. Se você sente que você abre demais as pernas, coloca um cinto aqui para travar as suas pernas, não tem problema, tá bom? Mesma coisa na prancha abaixo. Às vezes você vai para a prancha abaixo e você abre demais o cotovelo. Coloca o cinto aqui, em volta do seu braço, para você não ter esse risco, tá bom? E para você ir além, na prancha, você pode simplesmente colocar bloquinhos. Então, você vai colocar blocos ou livros ou o que você tiver aqui atrás e você vai subir com os pés nos blocos. Você pode subir na parede também. Se você tiver uma parede, você pode botar o pé na parede. Isso vai deixar a sua prancha mais difícil, tá? Então, é para você intensificar a sua prancha. Você vai deixar as suas mãos aqui, subiu com os pés no bloquinho e você vai sentir que você vai ativar bem mais o seu abdômen. Se você subir na parede, você vai ativar bem mais o seu abdômen, tá? Então, você está tirando um pouco do peso que está indo para o pé e você está jogando mais peso no seu braço, mais força no seu abdômen. Então, você pode fazer essas variações que vão te ajudar bastante. Outra forma de você ir além, sem acessórios, é você ficar movimentando na prancha. Então, se a prancha não está suficiente para você, você pode se movimentar. Você pode estar aqui na prancha e você pode tirar um pé e segurar aqui. Pode tirar o outro. Que tal você trazer a mão um pouquinho mais para o centro e tirar um braço também? Que tal você movimentar todo o seu corpo aqui embaixo numa prancha baixa, vindo para trás e para frente? Tá? Tem várias formas de você poder evoluir na sua prancha. Então, sempre que você quiser ir além, você está super aberto para fazer a variação que você quiser nas suas aulas de yoga. Então, sinta-se livre para você seguir para as variações mais avançadas ou, então, para você fazer alguma alteração indo para uma prancha baixa se você não está se sentindo confortável com a sua mão. Então, entende o que faz mais sentido para você na sua prancha. Às vezes, se você está com muita dor no pulso, verifica se não é a posição de mão. Se você não está com a mão com o dedo indicador virado para frente e isso está te incomodando. E aí, você pode virar o dedo médio. Ou se é exatamente o contrário, você está com o dedo médio virado para frente, na verdade, você se sente melhor no pulso com o indicador. Então, assim, entende, sabe? Entenda que o seu corpo é único e que você vai ter modificações únicas, sempre. Então, a prancha é um momento muito de você se conectar com a sua força. E o principal é a intenção dela. Então, a intenção que eu quero que você tenha é que a prancha, ela é um momento desafiador, mas ela é um momento de você se concentrar na sua respiração. Quando a prancha estiver muito difícil, se concentra na sua respiração, tá? Porque é ela que vai te manter em consciência na postura. Não esquece de respirar. Às vezes, a gente esquece de respirar na prancha e é extremamente importante. Então, foca na sua respiração. Sente o ar entrando, sente o ar saindo. Mantenha o olhar num ponto fixo. E essas são duas formas que vão fazer você se segurar na prancha por bastante tempo. Focar na sua respiração e focar num ponto fixo, tá bom? Não se liga muito nos ajustes em si como algo torturante, que é muito importante, tá bom? Então, é isso. Muito obrigada. Um super beijo. Muito obrigada por ter participado desse vídeo comigo. Eu fico muito feliz em ter você aqui. Se você ainda não curtiu e você aprendeu algo novo nesse vídeo, se você gostou desse estilo de aula, curte aqui embaixo, isso ajuda demais. E se inscreve no canal, porque eu amo ter você perto de mim, além de você pegar todas as aulas novas que a gente sempre for postando, tá? E além de tudo isso aí, me segue lá no Instagram, arroba Fernanda Yoga. A gente posta lá vários carrocés com muita informação, além de fotos para você conseguir ver várias variações e bastidores também. A gente tem um curso de força e um curso de intermediário que para você que já está evoluindo na postura ou quer evoluir mais, você vai sentir muita diferença. Sério, é um curso super pensado para quem está querendo começar e trabalhar essa força. vale muito a pena você fazer, tá bom? Então é isso. Um super beijo e até a próxima.